Eram dois amigos, inseparáveis, lutando pela vida e o pão Levando sonhos de cidade em cidade, de serem dono do seu caminhão Com muita luta e sacrifício, para pagar em dias prestação Se realizava um sonho, finalmente o empregado passa a ser patrão Suas viagens eram intermináveis, de cansaço, de poeira e chão Quando os amigos, um recém-casado, ia ser pai do primeiro varão Com alegria vinham pela estrada, não vendo a hora de chegar E o caminhoneiro disse ao amigo, vou lhe dar meu filho para batizar Mas o destino cruel e traiçoeiro, marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada, com a carreta foram se chocar Mas como todos tem a sua sina A morte não levou, e o agonizante nos braços do Amelis Para conhecer meu filho, porque eu não vou Marcos, Paulo e Marcelo do Pedial Moda Caminhoneiro Show de bola, interpretação linda Eu sou fã do timbre, você sabe disso, né? É show de bola